Hum, já estou até sentindo o cheiro delicioso de Rojo Bife Pocah. O que é isso? Caralho, Albara! Gangue do Albara! Fala, Albara. Fala, Albarinha. Fala, Gustavo. Fala, Gustavinho. O que que era aqui? Tem que trabalhar um vídeo aqui, velho. Você sabe como os humanos são quando estão em fase de crescimento. Facilita o trabalho do Rookie.